Avisa lá hein Avisa lá que eu tô vivão Tô vivendo Correndo atrás do sonho Confio no meu talento Eu tô firmão Na fé sigo vencendo Dia, noite, noite, dia Passa e zica do momento E os palco que nóis chega É nóis embaça Cancela os bombeiros É meu bonde da fumaça E o lozinho que tá no toque da bagaça Mais um lado sonhador E eu escrevi outra pesada Mais um lado sonhador E eu escrevi outra pancada Mais um lado sonhador Segura essa pedrada Quero passar a visão Quero dar o recado Difícil de vagabundo aceitar Não tá Que nóis venceu na vida E tá em outro patamar Uns vão falar Foi sorte pra chegar A tá Mas não viram os leão Que eu tive que matar Difícil vagabundo aceitar Não tá Que nóis venceu na vida E tá em outro patamar Uns vão falar Foi sorte pra chegar A tá Mas não viram os leão Que eu tive que matar Mas não viram os leão Que eu tive que matar Mas não viram os leão E aí, DJ Mortão Mais uma Avisa lá, hein Avisa lá que eu tô vivão Tô vivendo Correndo atrás do sonho Eu confio no meu talento Eu tô firmão Na fé sigo vencendo Dia, noite, noite, dia Pacêsica do momento E os palco que nóis chega É nóis embaça Cancela os bombeiros É meu bonde da fumaça E o lozinho que tá no toque Da bagaça Mais um lado sonhador E eu escrevi outra pesada Mais um lado sonhador E eu escrevi outra pancada Mais um lado sonhador Segura essa pedrada Quero passar visão Quero dar o recado Difícil de vagabundo aceitar Não tá Que nóis venceu na vida E tá em outro patamar Uns vão falar Foi sorte pra chegar Ah tá Mas não viram os leão Que eu tive que matar Difícil vagabundo aceitar Não tá Que nóis venceu na vida E tá em outro patamar Uns vão falar Foi sorte pra chegar Ah tá Mas não viram os leão Que eu tive que matar Mas não viram os leão Que eu tive que matar E aí DJ Mortão, mais uma E aí DJ Mortão, mais uma